Fala galera, Casal Ventureza aqui, eu sou a Paola E eu sou o Phelps E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma das estradas mais lindas aqui do Brasil É isso mesmo, fica aqui na Estrada da Graciosa, galerinha E é uma das estradas mais importantes aqui do nosso estado, né? O estado do Paraná Que é uma que liga Curitiba com a cidade de Antonina e Morretos, né? Bora conhecer essa estrada linda? Vem com a gente! Bora! A Estrada da Graciosa, como é conhecida a rodovia PR410 É uma rodovia que está no estado do Paraná Era uma antiga rota que os tropeiros utilizavam em direção ao litoral do estado Liga o município de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba Às cidades de Antonina e Morretos A estrada utiliza a antiga rota dos tropeiros Ligando a parte alta da Serra do Litoral do Estado Atravessando o trecho mais preservado de Mata Atlântica do Brasil Marcado pela Mata Tropical e pelos belos riachos que nascem na Serra do Mar A Estrada da Mata Tropical e pelos belos riachos que nascem na Serra do Mar Em 1993, parte do trecho da Serra foi declarada pela Unesco Como reserva da biosfera da Mata Atlântica Na região, existem dois importantes parques estaduais O Parque Estadual da Graciosa e o Parque Estadual Roberto Ribas Lang Música Música Essa estrada aqui tem muita história Porque ela foi uma das primeiras estradas pavimentadas aqui do Paraná Então ela foi a primeira que foi utilizada no escoamento de erva mate para Paranaguá, para Antonina Então fez toda essa questão econômica evoluir no nosso estado Então é bem incrível e linda, como vocês estão vendo aí nas imagens Hoje é domingo Tá tendo obra também Então tá tudo parado Tá tudo parado Linha anda Vamos ver o que tá acontecendo ali pra frente Mas a gente sabe que tem obra, que tem placa de obras, né E... Tudo parado, por enquanto Fazendo um calor, cara Que, meu Deus, fazia tempo que eu não sentia esse calor Cara, tô suando aqui, ó Tô com a camisa da peita também Suando o bigode Tô suando o bigode aqui, galera E o La Ventura tá aqui, ó Firme e forte É, o La Ventura com a gente Aproveitando ele um pouquinho, né Porque a Kombi tá no mecânico, né A Kombi tá no mecânico, deixando ela 100% E, enquanto isso, aproveitando o La Ventura Que logo mais também vai vender ele, né Pra poder usar a grana dele pra construir nossa casinha Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá ver que é lá naquela parte ali atrás tem uma cachoeira e aqui normalmente é lugar para estacionar os carros, para a galera que vai ver a cachoeira. Agora você está acabando com um carro, porque eles estão usando aqui para fazer a obra, Estão colocando as pedras e tal. E sorte que coube só o fusquinha. Não tinha nenhum carro conseguindo parar o fusquinha. Vamos lá ver? Vamos lá. Vou colocar a bunda em você. É real que já levei, né? Essa cachoeira, né? Que delícia, hein, gente? Aqui é a segunda parada que tem aqui na Estrada da Graciosa, que se chama Recanto Rio Paticata. Você cuide uma cachoeira? Tem que vir, hein? Vamos lá. É isso aí pessoal, estamos aqui na segunda parada no rio Katira. Recanto, rio Katira e aqui eles tem uma certa estrutura para você poder fazer um churrasquinho né, claro que tem algumas churrasqueiras meio deterioradas, alguns lugares sem o telhado, mas olha, tem alguns lugarzinhos mais ou menos assim para você poder ficar com a família, bem familiar assim, você pode trazer a família, eu inclusive vim aqui no aniversário de uma amiga nossa, a gente fez um churrascão, chamou a galera, é bem gostoso e você fica imerso na natureza mesmo. Rodeado de árvores aqui e é super lindo, vale muito a pena vir para Graciosa e passar um final de tarde por aqui, beleza? Agora a gente vai continuar descendo pela Graciosa e vamos chegar até um outro local lá que a gente vai tentar ver se a gente caia no rio né, bora Pauline? Bora, mas eu acho que essa queda aí não sei se fica para esse vídeo hein. É, acho que vai né, ela é frio entra mas a gente vai cair sim. Até mais, bora! Eu estava filmando o Felipe passar com o Fusca, agora estou correndo aqui na Graciosa até encontrar onde ele conseguiu parar o carro. meu gato funda, aqui teve deslizamento. Vem nessa parada aqui ó, foi aqui que o Felipe parou, encontrou o motorhome ali e está conversando. Aqui seria a terceira parada né, terceira parada mas só fechada, acredito que seja quanto desse deslizamento. Então pessoal, essa estrada aqui ela é realmente linda, porém ela é inteiramente florida né, mas agora nesse momento ainda as flores ainda não estão aparecendo, são poucas flores. A gente vai deixar aí umas imagens de como é, com bastante flores e tal, agora chegamos aqui no Paralelipico e deve ser por causa da estação né. Não vai mentirão, na saga, correndo, para fazer as imagens para vocês. Tudo maravilha. Estou suando o bigode. O que? Suando o bigode. Nós estamos aqui suando o bigode. Na verdade. Então ó, aqui está uma incrível esse passeio aqui pela Estrada Graciosa, só a gente não contava com o que? Obras. Obras na pista aí ó. Novamente. Parados. A primeira obra foi rapidinho ali, logo eles já chamaram a gente, mas agora aqui tá. Galera, estou sendo carro. É agora? Estou ficando no cooler. Eu já sabia que estava com obra, mas não sabia que a gente ficava parado no calor de 40 graus. É que a gente quis trazer essas imagens para vocês né. Porque tem dois caminhos que você consegue ver a Itamorretes né. Tem pela... BR277 né. E pela Graciosa né, a gente quis trazer, porque a Graciosa é um espetacular né. É muito lindo. Mas é isso né, faz parte. Faz parte. Ela vai estar... Perfeitinha e não vai precisar. A gente não sabe quando que vai né. É. Sabe como que é as obras aqui no Brasil né. A gente não sabe. A gente só sabe que a gente tá parado aqui num calor de 40 graus. Mas tá graciosa. Pelo menos estamos na cidade graciosa né. Saiu. A gente tá na cachoeira ali né. É. Tá mó delícia. Malagré. Aventurezas... Em Forno no Fusca. Por sorte que foi mais uma vez uma parada rápida. E aí que estamos no caminho novamente. Aqui tem mais uma paradinha. Outros lugares com... Lugar pra cachoeira com... Mais uma lojinha. Um vento no céu. Aqui é Recanto Bela Vista. Aqui é Recanto Bela Vista. Vai ser um caminho bem mais demorado. Porque aqui você tem que ir freando o tempo inteiro. Ainda mais com as obras. Fiorou né. Mas vale a pena assim. Porque é muito lindo. É. A gente é rodeado pela Mata Atlântica né. Então. Incrível. Eu. Sei lá. Traz pais assim. Estar aqui. Mesmo nesse calor. Exato. Dentro do carro quente. É muito bom. Aqui ó. Tem que tomar essa parte. Então a gente está tendo que arrumar. Boa. 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 Apesar da obra. Eu tô achando de estar bem de boa. A estrada em si. Porque é domingo. É um dia que tem muito movimento aqui pra correr. E com essa obra... Tão tudo bem. Tão tudo bem. Tão tudo bem. A um momento que param ali. Mas não é um absurdo esse tema. Tem que ser óbvio. Não chega nem a... Ca�. 5 temos momentos que pararam? Nada. 5 minutos pararam. Já mandam sair. Foram duas vezes quem ficou parado. Então 됐ão. Ta bem que copa. chegamos aqui no recanto curva da ferradura tá bem cheio tá não tava nem achando o lugar para parar agora um carro saiu dessa partilha que vai parar aqui essa árvore aqui e trazer mais algumas imagens de drone para vocês isso aí pessoal mais uma parada aqui na cidade graciosa a gente está agora no recanto da ferradura porque da da ferradura né porque na verdade é da curva da ferradura mas porque da cruz da ferradura por causa dessa dessa curva aqui ó parece uma ferradura então certeza é por isso a moleque e o lugar aqui ele é bem agradável a paulinha tá aqui ajeitando drone já tá agora vou um pouquinho e aqui galera tem mais uns que os 15 aqui ó né um estacionamento maiorzinho um pouco e pastel tem coxinha de aipim que eu amo muito sempre quando eu venho para cá eu como ainda não comi mas a gente vai ver se a gente vai almoçar ou a gente vai comer alguma besteira assim né mas tem pastel tem caldo de cana tem esse essa coxinha de aipim que é que eu recomendo muito é pamonha enfim tem de tudo beleza e é isso aí que quase terminando um pouquinho a parte da descida da estrada graciosa e logo menos a gente vai chegar até a a ponte de ferro bora lá ainda hoje a estrada da graciosa mantém oito quilômetros calçados com paralelepípedos com muitas curvas sinuosas envolvidas por encostas floridas picos montanhas e cachoeiras e belas paisagens parque manca tira Aqui é por aí de acampar Mas Aqui tem uma sabor gostosa Galera, vem pra curtir Fazer churrasquinho Esse é o lugar que mais Encontramos pessoas Vão fraternizando com As amigas e família Tem mais uma banquinha Tem sempre as comidas típicas Coxinha, de aipinha, muito encontrada aqui Tem coco, caldo de cana Pamonha, pastel Essas coisas sempre vem com balinha de banana Esse tipo de coisa sempre vai encontrar Nessa região E agora a gente tá chegando ali Na fonte A famosa ponte Do lado direito passa os carros E ao lado esquerdo tem a ponte Para os pedestres Dá meio que igualzinho Botinho e riozinho Dá tudo? Bora, dá tudo? Eu vou lá conhecer ali embaixo Tinha conhecida a ponte mesmo Eu vou lá, a gente tá pegando as roupas de banho Tá vendo? Tá vendo? Eu vou lá conhecer Pessoal, estamos aqui ó Na beira da pedra Pra gente pular na água Mas nesse momento a gente não vai pular Já são 12 de noite 12 de pouquinho A gente precisa almoçar ainda A gente vai almoçar E desde tudo dessa hora A gente vai entrar Mas vai entrar Vai morrer Então fiquem aí com as imagens refrescantes Do Rio Mãe Katira A gente vai entrar Na localidade de São João da Graciosa Já na parte de baixo da serra Há uma bifurcação A PR 411 Segue para a direita Até o centro de Morretes Enquanto a PR 410 Segue para a esquerda Até a cidade de Antonina E esse vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar muito extenso Mas a gente chegou bem na bifurcação Pro lado direito aqui Vai para Antonina e Guaraqueçada Que é a cidade da família do Felipe E pro lado esquerdo Vamos pra Morretes 90% das pessoas que visitam aqui Eles vão diretamente para Morretes Agora a gente vai comer Porque a gente está morrendo de fome A Paula já está aqui brava comigo É duas e meia A gente não parou ainda E a gente vai deixar A gente vai fazer um vídeo sobre Morretes Então fique com a gente Próximo vídeo Vamos ver como vai ser Todas as aventuras por lá Por lá Então se você gostou Da Estrada Graciosa Comenta aí Se você já fez Curta esse vídeo aí Que ajuda muita gente Compartilha com seus amigos E se inscreve no nosso canal Para não ficar de fora E dar essas nossas aventurezas Pelo Paraná e pelo Brasil E até Morretes então Até Morretes E até Morretes